Conhecidos como furão ou ferrete, estes mamíferos europeus são parentes das lontras e ariranhas, apresentando um corpo magro, flexível e alongado, além de uma enorme curiosidade natural. Não se sabe ao certo quando os furões foram domesticados, embora as pesquisas arqueológicas tenham encontrado vestígios de furões há mais de 1500 anos atrás. É bem provável que os europeus, durante suas primeiras viagens ao Egito, tenham observado a ampla domesticação de gatos, iniciando assim na Europa a adoção de pequenos carnívoros como forma de proteção contra os predadores, que constantemente destruíam seus estoques de cereais. Portanto, desta forma surgiu a primeira linhagem de furão domesticado. No Brasil, assim como em parte da América do Sul, também temos uma espécie de furão, conhecido como furão pequeno, cuja coloração, comportamento e alimentação são diferentes da espécie europeia. A pelagem é bastante característica, com a face, a região da garganta e os membros negros e o dorso acinzentado. No limite entre as duas colorações, existe uma faixa branca, que se estende da cabeça até a lateral do corpo. São extremamente ágeis e rápidos, com grande capacidade para escalar e também nadar. Apresentam uma pequena membrana entre os dedos, conhecida como membrana interdigitalis, para auxiliarem suas atividades aquáticas. São considerados animais semi-plantígrados, ou seja, utilizam mais os dedos do que as solas dos pés para caminhar. Apesar da membrana, seus pés estão mais adaptados para correr e escalar do que propriamente para nadar. São mais ativos, principalmente durante o dia, e frequentemente vistos em pares ou em pequenos grupos, se comunicando por meio de vocalização. Sua dieta inclui pequenos mamíferos, aves, seus ovos, répteis, anfíbios, insetos e também frutos. Assim como os furões europeus, possuem glândulas odoríferas anais, que pulverizam uma substância química de forte cheiro, semelhante, mas provavelmente mais fraca do que a dos gambás. Vivem debaixo de troncos de árvores ou pedras, assim como em tocas que cavam perto de locais úmidos, florestas e também em áreas abertas. É uma espécie difícil de ser avistada, embora, felizmente, não esteja ameaçada de extinção. Projeto Selva Viva. A conservação em nossas mãos.